Salve rapaziada, a TV ao viver chegando mais uma vez depois de uma pausa gigante da Copa América Estamos aí hoje também, fomos selecionados pela Copa Continental do Brasil Para cobrir e mostrar todos os bastidores do jogo de hoje Na parceria com o canto da torcida Então eu vou mostrar tudo para vocês E calhou de hoje também eu consegui comprar pelo Avante a experiência de visitar o vestiário antes do jogo Então calhou isso aí, a gente está indo lá agora para visitar o vestiário Vamos ver já tudo montado para os jogadores chegarem Então vamos lá, passamos aqui na Turia Sul Vamos lá na bilheteria agora que a gente vai entrar lá rapaziada Não se esquece de se inscrever no canal aí TV ao viver também no canto da torcida que está em parceria com a Copa Continental do Brasil Vamos lá, vamos com nós Aí rapaziada, já colocamos a pulseira aqui do Palmeiras Turo Agora só vamos aguardar aqui na fila Porque daqui a pouquinho a gente já vai entrar já Vamos lá, hein? Periquitos! 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 Muito louco, hein, rapaziada? Muito louco. Rapaziada, aqui dentro é muito louco mesmo, hein? Muito show, muito show. Família, vocês também têm a oportunidade de conhecer também os fardamentos ali, lá dentro de vocês. O Instituto, eles podem dar um par para vocês tirarem os moldes também, que melhoram os fardamentos ali. Pô, mas eu tô falando isso, cara. Como eu falei, gente. Esse vídeo, ó, gostou, tem mesa, né? Serra, né? Chovei muito pra caralho, desceu aqui na faixa tranquila, mas só tem um molde na contramão, porta-mão do carro. Aí eu falei, eu vou tentar de mim mesmo. Não, deu um pouquinho de neve, balançou. Ah, já com a minha coisa. Rodei uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Cinco vezes, saí de vinho. Valeu. 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 Salve, rapaziada. Encontrei o Fábio aqui, que é seguidor do canal. E aí, Fábio, quanto vai ser hoje esse jogo aí? A expectativa é 2x0, Verdeão. 2x0? Tem palpite de quem vai fazer o golo? Acho que o Zé Rafael vai deixar o dele. Tá ótimo, né? Meio a zero tá bom, né? Tá ótimo. Quer mandar um salve pra alguém aí, mano? Só um abraço pra toda a galera ao vivo e da TV ao vivo e da TV ao vivo e da TV ao vivo também. Valeu, valeu. Nossa. Tá bom, rapaziada. Tá aqui, ó. Renan Pepe. Ele vai falar aqui. Qual o palpite, Renan Pepe? 2x0 Palmeiras. Quando eu venho, não perde. Então é isso mesmo. 2x0. 3x0. 2x0 do Dudu. É aqui, Renan Pepe. 2x0 do Dudu. Hoje ele vai estar demais. Tá bom, beijo e abraço. Falou. Lu. Falou. Falou. Aí a rapaziada vai lá no Superior. Então no Superior Norte eu vou aqui no Norte. É isso aí, rapaziada. Acabamos de entrar aqui no Allianz Parque. Que a pouquinho começa Palmeiras Internacional. E é isso aí. Gente, eu fui lá no vestiário, né? Conheci o vestiário, conheci o gramado do Allianz Parque. Com o Palmeiras Tour. É muito legal lá. Quem puder, vai lá na página do Avanti e resgata lá esse tour que é muito da hora. E é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal. E é isso aí. Vamos lá para o Parque Bancada. Aí, rapaziada. Olha o meu Willian aqui, ó. Você me vende. É legal me vende, mano. Fala com o Palmeiras, mano. Fala com o Palmeiras, mano. Fala com o Palmeiras. 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 Palmeiras! 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 O que é isso? É isso aí rapaziada, final de primeiro tempo, Palmeiras 1x0 aí, jogo difícil, jogo difícil, o time do Inter é um time bom, eu acho que vai ser 2x0 aí, não vamos tomar gol nenhum, e é isso aí. O que é isso? 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 O que é isso?